Olá pessoal, seja bem-vindo ao programa Minuto Saúde. Como falamos no programa anterior, hoje iremos apresentar uma parte da demonstração da prática de Lian Cong. Convidamos aqui os multiplicadores, começando do professor, mestre Antônio Okabayashi, Miriam Jerônimo, a Mari Cocada e a Sônia Arepe. Professor Antônio, quanto tempo leva a prática do Lian Cong? Dez a onze minutos. Essa parte da demonstração leva dez a onze minutos. Vamos então começar a demonstração? Lian Cong em dezoito terapias, exercícios para a saúde, começando. Movimento do pescoço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, arquear as mãos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Estender as palmas para cima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito. Despregar as asas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito. Levantar o braço de ferro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. 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 6 7 8 Espetar com a palma para o lado. 1 2 3 4 5 6 7 8 Tocar os pés com as mãos. 1 2 3 4 5 6 7 8 Rodar os joelhos à direita e esquerda. 1 2 3 4 5 6 6 8 1 2 3 4 4 5 6 7 8 5 6 6 7 5 6 6 6 6 6 7 6 7 7 7 7 8 8 8 Abraçar o joelho contra o peito. 1 2 3 4 5 5 5 6 6 7 7 8 Passos marciais. 1 2 3 4 5 5 6 5 6 7 8 1 2 3 2 3 3 4 5 6 7 8 1 1 2 2 1 2 Pessoal, muito obrigada. Até o próximo Minuto Saúde. Pessoal, muito obrigada. Até o próximo Minuto Saúde.